Loja nova Era Games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje vocês irão conferir tudo, exatamente tudo da DLC 7.0. A única coisa que não terá são as faces que virão, né pessoal? Porque até o momento não tivemos nenhuma liberada. Eu decidi fazer esse vídeo com intuito porque muitas pessoas estavam me perguntando do que viria. E os últimos vídeos em que eu falei essas informações já fazem bastante tempo. Então tudo que temos até o momento eu reuni em um vídeo só. Então se você não viu todos os vídeos do canal, fique tranquilo, amigo. Só ver esse vídeo até o final que você já irá ficar por dentro de tudo que virá da DLC 7.0 que sabemos até o momento. Então já deixa o seu like aqui no começo do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não vá perdendo mais nenhum vídeo. Eu irei cobrir com vocês tudo que virá na DLC 8.0, PES 2021, FIFA 21. Então se você quer saber de tudo, se inscreve aqui no canal. Vamos pro vídeo pessoal, vamos sem perder tempo porque o vídeo de hoje promete. Eu decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas estavam comentando nos últimos vídeos em que nós não tínhamos nada, né cara? Em que eu só falei a data. E eu optei por não falar todas essas informações porque eu já falei nos vídeos anteriores. E isso já faz bastante tempo. Porque a princípio, quem não sabe, a DLC estava prevista para sair no dia 30 de abril. Então eles já liberaram muitas informações oficiais com muitos meses de antecedência. Então todos nós já sabíamos. Eu tinha trazido em alguns vídeos para vocês. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou reunir mais informações. Vou pegar as que nós já temos e vou reunir em um só vídeo. Para as pessoas que não acompanharam todos os vídeos do canal ou os anteriores saberem do que virá da DLC 7.0. Lembrando que eu irei falar tudo que temos confirmados até o momento. Podem sair mais coisas nos próximos dias. Porque até hoje, dia 27 de maio, faltam apenas 8 dias para a liberação dessa DLC e dessa atualização. Então até lá ainda tem chão, amigo. Até lá ainda teremos mais coisas liberadas. Então se você não é inscrito no canal, é importante você assistir esse vídeo até o final. Porque vocês irão descobrir tudo que tem até o momento da DLC 7.0. E se inscrever também. Ver os próximos vídeos. Porque tudo que sairá daqui pra frente eu irei cobrir pra vocês em futuros vídeos. Bom pessoal, obviamente vamos começar pelo mais importante que é a data. A data foi um dos últimos vídeos do canal em que eu trouxe essa informação. Ela estava prevista para sair no dia 30 de abril. Devido a pandemia do coronavírus, ela teve que ser adiada, porém não cancelada. Para muitas pessoas, ela devia ser adiada para o PS 2021. Pelo principal motivo, é claro que o torneio da vida real também foi adiado para 2021. Só que a Konami manteve a palavra. Seria um golpe baixo com seus fãs que compraram o jogo no intuito de receber uma DLC da Eurocopa. E seriam, sim, obrigados também a comprar o PS 2021 para poder jogar a DLC. Então eles manteram a palavra deles. E sim, lançarão ainda no PS 2020. E a data será no dia 4 de junho, né pessoal. Dia 4 de junho, teremos essa DLC liberada para todas as plataformas de forma gratuita. O que ela conterá basicamente? Bom pessoal, já sabemos basicamente tudo o que virá nela. Ela não virá nada em relação ao Campeonato Brasileiro, nem às outras ligas do jogo. Sim, será uma DLC e uma atualização exclusivamente para a Eurocopa. A Eurocopa estaria rolando esse ano, como vocês sabem, e o PS garantiu a licença do torneio. Então eles dedicaram a DLC 7.0 exclusivamente para incluir os conteúdos que virão nessa DLC. E o que mudará no meu game após eu baixar a DLC 7.0, Mano Elba? Bom, basicamente pessoal, teremos os conteúdos parecidos que tivemos na inclusão da DLC da Eurocopa lá no PS 2016. Teremos basicamente a UEFA Euro 2020 incluída. Até o momento, se vocês entrarem na Master League ou aí simplesmente jogar um torneio alternativo e entrar na Eurocopa, vocês vão perceber que ela ainda assim está genérica até o instante, né pessoal. Porém após a DLC 7.0, teremos a DLC da Eurocopa disponível em todos os modos, inclusive na Master League no Rumo Estrelado. Mas caso você não queira jogar na Master League no Rumo Estrelado para ter acesso à Eurocopa, vocês poderão sim fazer um torneio separado só da Eurocopa com as seleções, com todas as seleções licenciadas que já já eu vou dar o número a vocês. E também partida local. Vocês poderão sim fazer uma partida normal, escolhendo qualquer seleção europeia e jogar no modo da Eurocopa 2020. Então isso é tudo sensacional. Claro que não poderia faltar também os overlays do torneio. Teremos todos os placares oficiais e todas as placas de publicidade, tudo temático, né pessoal. Então será tudo temático. Além disso, é claro, além de ter as placas de publicidade, tudo realmente, todos os cenários da Eurocopa, também teremos a bola oficial do torneio, né pessoal. Isso não poderia faltar. Além disso, também teremos, obviamente, o troféu, né pessoal. Já temos umas imagens do troféu em game, que eles soltaram um teaser, então dá pra ver que ele está belíssimo, né pessoal. Então após a DLC 7.0, teremos muitos recursos como esses também inseridos. Teremos 55 seleções ao todo licenciadas. É claro que nem todas essas disputarão o torneio. Não sabemos de fato quem irá disputar, né pessoal, porque nada disso ainda foi fechado. Então a Konami irá incluir 55 seleções. Não sabemos de fato como irá ficar os jogadores que serão convocados e tudo mais. Então vocês terão muitas opções, né pessoal, realmente pra não ficar faltando ninguém. Então teremos 55 seleções, todas elas jogáveis no torneio, né pessoal. Terá até seleção que não irá disputar o torneio, então isso é muito animador. 55 seleções europeias. Lembrando que todas elas, após a DLC 7.0, teremos muitos novos uniformes atualizados. Então tem seleções que até o momento estão com uniformes ou seus escudos genéricos. Fiquem tranquilos que a maior parte delas, pelo que eu vi, só uma que não será licenciada, né pessoal. Então, mano, um cartel completo pra você que irá jogar a Eurocopa. Teremos todos os uniformes, todos os escudos e todos os jogadores licenciados. Olha que maravilha, né cara. E com a maioria deles também, com a inclusão de novas faces. Eu diria pra vocês que nós podemos inspirar muitas novas faces da DLC 7.0, realmente levando em consideração o que aconteceu em 2016. Na DLC Eurocopa 2016, a Konami incluiu, sim velho, 200 novas faces ao game, cara. Isso é face pra cacete. Então eu diria pra vocês que a DLC da Eurocopa, nesse ano, deve incluir um número parecido. Se for menos de 100, mano, nem lança a Konami, nem lança menos de 100 faces. Eu acho que isso acontecerá porque nas últimas DLCs não tivemos um número tão alto de faces. Se bastou 30 ou 40. Então eu acredito que eles estão segurando o maior número de faces pra liberar na DLC 7.0. Mas isso eu só estou levando em consideração a última DLC da Euro. Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu me recordo bem que quando eu baixei a DLC da Euro em 2016, basicamente todas as seleções do torneio tinham faces licenciadas. Então eu acho que isso também deve acontecer esse ano. Também teremos dois novos estádios, coisa carente nesse Pro Evolution Soccer. Dificilmente estamos recebendo novos estádios. E esses dois estádios são os seguintes. Iremos receber o estádio do St. Petersburg Stadium, estádio São Petersburgo, da equipe do Zenit, né pessoal? Eu quero dar uma informação bem importante que eu não tinha dada pra vocês anteriormente. O estádio do Zenit é confirmado prosseguir nos próximos Pro Evolution Soccer. Então o estádio do Zenit irá prosseguir no PS 2021. Porque ele será incluído nessa DLC devido a parceria que temos entre a Konami e a equipe russa Zenit Petersburg. Já o estádio do Wembley, né pessoal? Será outro estádio que irá chegar na DLC da Euro 2020. É o estádio do Wembley, né pessoal? Estádio inglês belíssimo, né? Que será o estádio utilizado na final do torneio. Ele, infelizmente, não temos informações, possivelmente não prosseguirá no PS 2021, né pessoal? Porque ele só está vindo devido a licença da Euro. Então, com a saída da Euro do PS 2021, talvez o estádio também seja retirado. Não sabemos se esse estádio irá prosseguir nas próximas versões. Bom, Manoelba, teremos ou não os times brasileiros atualizados? Eu falei isso nos últimos vídeos, né pessoal? Infelizmente, a resposta é muito negativa. Não teremos, possivelmente, os elencos brasileiros atualizados na DLC 7.0. Não teremos alteração nenhuma no Campeonato Brasileiro. Talvez, se eles forem bem generosos com a gente, pode ser que inclua alguma nova face. Mas isso eu acho muito difícil de acontecer, né pessoal? Talvez as faces não se limitem apenas à DLC da Eurocopa. Talvez recebemos faces de outras equipes também, né pessoal? Mas isso é o máximo que pode acontecer para o Brasil. Não teremos atualização nenhuma em nenhuma equipe brasileira, né pessoal? Isso só deve acontecer na próxima DLC 8.0, que sairá em breve. Quanto ao patch corretivo, pessoal, como eu falei para vocês, essa não deve incluir nada mais do que correção de bugs. Eu sempre falo para vocês e eu vou ressaltar aqui novamente. As últimas DLCs do PES nunca é dedicada a mudar a gameplay do jogo de forma brusca. Como vocês sabem, eles lançam um game, normalmente vem com alguns bugs e algumas coisas, algumas ideias que eles incrementaram e que nem sempre é tão aceita assim pela comunidade. Então eles utilizam as primeiras DLCs para corrigir esses problemas e também fazer alterações na gameplay. Já para a DLC 4.0, 5.0 e até a 7.0, como é o caso dessa, eles não incluem mais nenhuma alteração na jogabilidade, realmente porque o conceito do PES, o conceito da atual versão, já foi decidido desde a segunda DLC. Então a maioria dos patches corretivos e patches de jogabilidade é 100% focado na alteração de bugs. E esse não será diferente. O PES 2020 da DLC 7.0 não teremos alterações na jogabilidade. Então se você ainda tem algo que não agrada a você no Pro Evolution Soccer, infelizmente você terá que esperar o PES 2021 para isso ser mexido. Eles realmente estão guardando todas as novidades de jogabilidade para exclusivamente o PES 2021. Então o PES 2020 não terá mais alterações. Só realmente bugs que ainda assim estão persistindo no game desde o seu lançamento e que serão corrigidos. E ainda não sabemos nem quais são esses bugs, né pessoal? Só esses que estão aí na tela que até o momento foram confirmados receberem alterações. Se tem algum outro bug persistindo, talvez eles incluam uma correção. Mas ainda não sabemos. É claro, pessoal, que fora isso tudo que eu falei para vocês, talvez tenhamos também algumas campanhas no MyClub. Algumas campanhas de Legends que foram marcantes nos torneios europeus de Eurocopa por suas seleções. Mas eu acho que não terá muito conteúdo fora isso tudo que eu falei para vocês. Eu acho que eu resumi ao máximo. A única coisa realmente que falta eu falar para vocês são quais faces que vão chegar. Porque até o momento não tivemos essa informação liberada. Acredito que a partir dessa semana para a próxima, a Konami já deve começar a liberar oficialmente as faces oficiais. Já que serão muitas, né cara? Acho que pelo menos umas 30 eles devem liberar para a gente dar uma olhada. Então é bem importante você se inscrever aqui abaixo para não perder nada, beleza? Eu irei cobrir vocês exatamente tudo que terá, tudo que virá na DLC 7.0. Então se você quer saber tudo mesmo antes dela ser disponibilizada, se inscreve aqui abaixo e fica ligado nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pode ter ficado um pouco repetitivo para você que assiste todos os vídeos do canal. Mas realmente eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas estavam me pedindo, ok pessoal? Então se você já viu milhares de vezes essas informações, sinto muito e espero que pelo menos eu tenha incluído alguma nova informação que você tenha curtido, beleza? Então todo mundo deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Eu vou ficando por aqui pessoal, até a próxima e falou! Here we go! E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON